E aí nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que nos Estados Unidos ela é campeã de venda. Uma única ferramenta você consegue apertar diferentes tipos de parafusos. Tá aí pessoal, essa ferramenta ela é campeã de venda nos Estados Unidos. Essa ferramenta é soquete mágico pessoal. Olha, essa ferramenta aqui vai dispensar o grande número de uso de outras chaves. Uma única ferramenta, com ela você consegue apertar diferentes tipos de cabeça de parafuso pessoal. E o sistema dela é o sistema de pressão. Então é uma ferramenta fantástica. Ela vem desse jeito aqui ó, vem com o cabo, o adaptador para parafusadeira e o soquete. Encaixou aqui, manualmente você pode apertar. Mesma coisa aqui pessoal, encaixou. Ó. Ela se adapta a qualquer formato pessoal, de parafuso ó. Ah, eu tenho esse, mesma coisa. Tenho esse aqui, também. Tenho esse modelo, também. Esse outro modelo, também. Qualquer formato de cabeça de parafuso, essa ferramenta se adapta. Ou seja, pare de levar um monte de ferramenta pessoal. Sendo que a gente pode levar uma única ferramenta dessa aqui. Ela é resistente galera. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta campeã de venda nos Estados Unidos. E agora ela já está no Brasil. Eu vou deixar para você aqui embaixo. Então na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para fazer a compra dessa ferramenta. E o mais importante pessoal, que uma ferramenta dessa não é cara. Pela inúmeras utilidades que ela tem. Olha pessoal, gostou desse vídeo informativo? Essa é uma novidade que o canal trouxe agora para você. Se você gostou, deixa o like. Inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.